Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B e bem-vindos à aula número 7 do curso de Dropship na Iamp. E na aula de hoje nós vamos aprender como criar coleções de produtos para a sua loja. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando o nosso curso. A primeira coisa que precisamos fazer é estar acessando a nossa conta da Iamp. Então já aqui no site iamp.com.br, nós vamos vir no lado direito superior e clicar no botão Login. E aqui nós vamos logar com o nosso e-mail, então basta clicar. Com isso seremos direcionados para o nosso painel do Iamp. E o que nós vamos fazer aqui para criar as coleções é vir no lado da esquerda no menu lateral e vamos vir na opção Produtos. Então podemos clicar. Ao clicar em Produtos será mostrada a página dos nossos produtos cadastrados aqui no Iamp. E no menu da esquerda você vai ver que vai abrir mais opções. E nós então vamos vir na opção Coleções. Com isso será mostrada a página de coleções e aqui como eu não tenho nenhuma coleção criada, ele tem a opção Cadastre Suas Coleções. Então o que nós vamos fazer é clicar no botão Nova Coleção. Ao clicar em Nova Coleção, agora ele vai abrir a página de configuração da coleção. A primeira coisa que nós vamos colocar são as informações básicas. A primeira opção Ativo. Então caso você quiser, você pode desativar uma coleção sem deletar ela. Abaixo o nome da coleção. Aqui eu vou colocar como exemplo Mais Vendidos. Abaixo você pode colocar uma descrição sobre o que se trata essa coleção. E em seguida, por fim, tem a opção de Google barra SEO. E aqui você pode configurar o título da página, o link da página e a descrição que serão conforme essa coleção será exibida no Google. Caso você não configurar essas opções, ele vai ser configurado automaticamente com as informações já colocadas acima. Porém você pode personalizar para melhorar o SEO da sua página. E após fazer isso, após colocar essas informações iniciais, basta vir no lado da direita superior e clicar no botão Salvar. Após salvar, ele vai atualizar a página. E aqui vai mostrar então logo no começo informações da coleção. E no lado da direita vai ter a opção de produtos. Podemos clicar em produtos. E é aqui que nós vamos selecionar quais os produtos que vão participar dessa coleção. Então aqui em produtos, nós temos a opção de inserir e a opção de exceção. Aqui no inserir você vai escolher qual tipo de produto ou qual a regra que vai ser usada para colocar um produto específico nessa coleção. E abaixo na opção exceção ele vai adicionar todos os produtos exceto a regra que você criou. Então aqui você pode escolher qual deseja. Na opção inserir produtos, nós temos produtos específicos. Se você clicar, ele vai mostrar a opção de ver produtos. E ele vai listar todos os produtos. Você pode selecionar manualmente qual produto quer colocar nessa coleção. Temos a opção de marca. E aqui você pode selecionar a marca. Então se você configurou as marcas para cada produto utilizar uma marca. Como por exemplo, se for roupa marca Gucci, marca Louis Vuitton. Se for relógio, marca Rolex. Aí você pode configurar as marcas e selecionar aqui para exibir só de determinadas marcas nessa coleção. E tem a opção de categorias onde você pode configurar para ele exibir determinadas categorias. Então, por exemplo, aqui na minha loja já tem as categorias camiseta, caneca e moletão. Aí você pode selecionar e fica ao seu critério qual você vai utilizar. Nesse exemplo aqui, eu vou utilizar produtos específicos. Então, clicaremos em ver produtos. E vou selecionar os produtos que eu desejo estar adicionando nessa categoria. E após você adicionar os produtos desejados, basta vir na opção adicionar. Com isso, ele já colocou os produtos específicos. E você pode criar várias regras para uma única coleção sem problema nenhum. E após criar a regra desejada e inserir os produtos corretos, basta vir no lado da direita e clicar no botão salvar. E com isso, agora a coleção já foi criada com sucesso. A gente pode clicar no botão ver na loja. E ele vai mostrar a página dessa coleção em questão. Então, aqui vai mostrar os produtos que eu coloquei nessa página de categorias. E o que você vai fazer, então, é criar todas as coleções que você desejar, que achar necessário para a sua loja. Aqui eu usei de exemplo, então, eu criei mais algumas categorias. Então, ficou a categoria mais vendidos. A categoria host to be, onde tem os produtos com o logo host to be. Uma categoria de todos os produtos e uma categoria página inicial, que será a coleção que eu vou exibir na página inicial. E com isso, então, você pode criar quantas coleções desejar e adicionar tanto na sua página inicial, como também configurar para as pessoas poderem acessar nos seus produtos. E com isso, agora você já conseguiu criar coleções de produtos corretamente aqui na plataforma do YAMP. Então, essa foi a aula. Eu espero que essa aula tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou e você quiser contribuir aqui com o canal e aqui com o curso, basta você clicar no botão abaixo, valeu demais, e fazer qualquer contribuição. Qualquer valor será de muita ajuda para continuarmos o nosso projeto. Nos vemos na próxima aula e tchau!